STJ decide que vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional. Os ministros da segunda sessão julgaram a favor do pedido de indenização de moradores de um conjunto habitacional em Bauru, no estado de São Paulo, cujas casas apresentaram problemas estruturais, como rachaduras relacionadas a fundações mal executadas, umidade e madeiras apodrecidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que não caberia cobertura do seguro por danos resultantes de vícios de construção que estavam excluídos expressamente da pólice. Por isso, os moradores entraram com recurso no STJ. A relatora ministra Nancy Andrigui afirmou que a função socioeconômica do seguro vinculado ao sistema financeiro habitacional leva a concluir que a exclusão de responsabilidade da seguradora se dá apenas em relação aos riscos resultantes de atos do próprio segurado ou do desgaste natural do bem. Com isso, a segunda sessão estabeleceu que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro obrigatório do sistema financeiro de habitação e os efeitos devem se prolongar além da quitação do financiamento.